Um emprego, aqueles caminhão, parecendo uma borracheira, com aquele caminhão cheio de graça, tu tinha uma peça sona dessa. E agora depois de uma putaria toda, que a gente quase morreu, tu tem uma peça sona dessa? Eu acho que de acordo com o que a gente vai passando poucas e boas, a nossa peça vai aumentando, tá ligado? Ô louco! Caralho, mano, não tem que tomar uma peça sona dessa. Eu queria te mostrar essa peça mais pra, sei lá, te dar uma visão de esperança, sabe? Eu já achava que aqui tava tudo acabado, que nós ia voltar a plantar maconha. Não, pode ficar tranquilo. Ô ninja, pode sair aí já, velho. Pode sair? Mas você tá com a peça pra fora ou não? Não, não, já guardei. Ah, tá. E aí, rapaziada? Se liga aí, ninja. Já limpou, hein? Vai lá pro banheiro lá, Babi, eu acho que ele quer trocar uma ideia comigo. Tá, eu quero trocar uma ideia com ele. Tá, eu vou lá. Ô Levi. Fala aí. Tem como ver a peça também? É só essa aí que tu tem, bichuruca? É. Tu tem algo melhor aí, é? Eu tenho. Mostrei. Bem maior aqui, ó. Pega aqui, ó. Ah, mano, mil molas? Cinco mil molas, velho? Caralho, que grande de molas é essa, velho? Tava tudo dentro do bolso da Jaquita. Não, mas agora isso aqui é caso passado. Já virou ex, tá ligado? Isso aqui é ex. Ex-mola. Entendeu? Pois tu falou da minha piada lá. Então toma essa peça aqui, ninja. Caralho. O que que tu acha? Peraí, tua peça é grande, né? Tá ligado, né? Isso aqui, irmão, chama visão de esperança. Sabe o que que significa uma visão de esperança? Mas quando tu parece estar perdido, a gente dá a volta por cima. Ou isso aqui é só a visão de esperança mesmo pra dar merda. Sem contar que isso aqui você não deve estar acostumado com esse luxo todo. Chega aí. Pode sair do banheiro aí também, Babi. Obrigada. Esse aqui vai ser o meu quarto, né? Não, aqui é meu. Esse aqui, se você quiser, ó. Tem o mais puro caviar, um vinhozinho. Pega um pra cada aí que eu vou... Eu vou levar um trocado de nome também, tá? Não, o nome deixa aí que eu acho que eu vou ter que trocar. Não vou chamar Levi mais, não. Tô pensando em um nome mais histórico, um nome que chocaria o mundo, do nome que arrepiaria tudo e falaria calar, blá 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 blá, tá ligado? Tipo o quê? Valdinei? Porra, eu não sinto que Valdinei arrepia tanto não, a parada. Ah. Tá pensando em que... Tem de bom aqui pra mim, pra eu levar pra casa. Cara, eu pensei em só um vinhozinho, um caviar aí, agradecer vocês por tudo e falar pra vocês meterem o pé, entendeu? Ô, louco. Que isso? Eu já peguei vários, tá? Pra fazer um estoque. Eu queria pegar um, hein? Não, 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 pode devolver aí, velho. Tá louco, mano? Isso aqui é caríssimo. Eu tava pensando em mais, tipo, fazer essa boa aí, porque vai que agora que vocês falam que tá desempregado, vocês não tem lugar pra ficar, e eu ia ter que morar com 20 pessoas, tá ligado? Então, se você pensar... Eu já tô morando aqui, amigão. Não sei se você tá ali sabendo. E aqueles trecos da minha casa? Onde nós vamos pôr? Que estreco? Ah, é? Tem que tacar tudo aqui depois. Tá esquecendo que tem muita coisa lá? Tipo assim, eu acho... Que isso aqui vai ser um passatempo. Eu quero uma casa, um lugar mais pica, uma parada assim, tá ligado? Imagina eu tendo que vir pra paleta todo dia pra vir aqui, pegar coisa no baú, num espaço de... Quantos metros deve ter aqui? E 10 pessoas circulando aqui nessa casa. 30 metros quadrados. Vai começar até, sei lá, mano. Inclusive, eu tô precisando de alguém pra decorar essa casa aqui. Vocês confiam em alguém aí no momento? Eu. Eu sou decoradora. Você viu minha casa? Que fofinha. É, então, Babinho. Sua casa, com todo respeito, eu não gostei muito, não. Que isso? É um ar tão fofinho, cheio de baú. Tu curti qual estilo? Industrial? Eu curto o estilo mais caseirinho, tá ligado? Tipo, mais aconchegante. Na minha casa onde eu moro, né? Eu que fiz a decoração do meu quarto. Onde você mora? Lá na cidade, caralho. Tu acha que eu não tenho casa? Não. Ali no motel, pô. Na Vila do Chaves. Ah, tu mora lá, é? É, eu só tenho um cafofo lá, pô. Vamos lá. Não, você não pode ir pra cidade não, cara. Posso, posso. Já tô disfarçado. Vamos lá. Não, não. Pode ir não. Ué, por quê, cara? A gente vai de carro de americano? Não, não. Melhor não. É, você tá procurado, pô. Eu tava lendo 500 mil, né? Vai saber se alguém não te acha. Não, cara. Acho que dava pra poder ir disfarçadão, rapidão. Só pra gente olhar lá, pô. Tem certeza? É, vamos lá. A gente pode ir lá ver, então. Tá. Você tem carro aí? Nossa, mano. Olha a caralhada de gente que foi preso, irmão. Até o Levi tá lá, velho. Nossa, mano. Ainda bem que eu não fui preso. As membras tá ali, mandando, ó. É, eu tô vendo a galera minha ali mesmo. Nossa, mano. Deixa eu mandar essa foto no grupo pra dar uma risada. Olha a minha namorada, postou foto. Nossa, mano. Como que chama sua namorada, ô, Ninja? Mavi. É que eu tô namorando com três ao mesmo tempo. Caraca, ô, Ninja. Tu tá podendo, hein, velho. É, então. Quem nasce com dom, né? Jamais perde ele. Bora tirar uma foto, pô, pra não postar. Contigo? Depois bora, depois bora. Seu nome é qual agora? Eu vou escolher um nome aí e a gente começa a pegar essa intimidade. Fechou, pai. Fechou. Fechou. Beleza, pessoal. Vamos saindo aí, vamos saindo aí. Ele senta, viu? Espero que tenham gostado da casa aí. Ele tá saindo, ele tá saindo. Como assim que você bateu na rádio e ele tá saindo, cara? Parou pra pensar aqui. É, só pra te enganar. Pessoal, onde que vocês pararam o carro? Na garagem, né, pô? Onde mais seria? Tem espaço pra mim lá? Só se tu for no porta-mala. Não tem, né? Não, não. Dá pra roubar um carrinho ali, pô. Mas, ô, Babinho, acho que tu fica, né? Eu roubo um carro. Como assim, cadê o cavalheirismo, mano? É melhor deixar o chão. Ela me apontou uma arma? Ela me apontou uma arma. É verdade, ninja, é verdade. Tu é um novato, cara. Tu é um novato. O carro é meu? Tu acha que eu vou dar o carro pra vocês? Na verdade, o carro é do Miro, que mandou eu entregar pra ele amanhã. Então, assim, tecnicamente o carro é meu. É melhor eu guardar essas peças aqui, né? É verdade. Ou não. Guardar, irmão, por favor. Vou guardar. Vou guardar, viu, meu patrão? O seu pedido hoje pra mim é uma ordem preferência. Se vocês pedem, chat, sorrindo, não tem nada que eu não faça chorando. Tá entendendo? Prioridades são prioridades. Toma, toma. Toma, toma. Toma, to, 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 to. Mas acho que é isso aí mesmo. O quê? Mas e o de bebê? Não pegou? Eu peguei, pô. Ela quer um vinho, ou... Tem aí alguém? Tu não pegou, não? Ou alienígena. Ah, eu peguei só um, né? Não peguei muito. Ela anotou os bolsos. Ué, como você anotou os bolsos? Você anotou os bolsos, ninja? Não, não, anotei não, cara. Tá maluco. Ah. Eu peguei só um, pô. Fui educado. O meu nome. Galera, eu não sei o meu nome. Eu vou pensar no nome legal pra amanhã aí e chegar chocando o mundo, velho, eu acho. A melhor coisa que eu posso fazer é chegar chocando o mundo. Cara, mas que estirinho xoxa esse teu também, hein? Tu não curtiu muito, não? Porra, olha... Olha, compara o meu com o teu. É o que a gente falou, né? Tá parecendo o Logan da meia-idade. Eu tô fugitivo, né, irmão? Não sei se você tá percebendo, mas eu tô pro lado mais fugitivo da parada. Aí tu tem que andar feio. É lógico, pra não ficar parecendo que eu tô querendo chocar o mundo. É verdade. Entendeu? Eu já tô querendo chocar o mundo. É. Ô, mas vai lá então, pessoal. Vou dormir daqui mesmo. É isso. Amanhã nós vamos contratando. Amanhã vai ser uma coisa maravilhosa de se ver. É, vamos lá então. Um beijo, um cheiro, hein? Boa dormida aí, viu? Valeu. Você tem vinho aí no bolso? Tem. Quer pegar aqui? Manda aí, manda aí. Galerinha, GG de GTA, o que que eu pensei? Queria assistir um filme com vocês agora. Quem achar que rola, a gente assiste esse filme. Quem falar, pô, mano, não tô muito na vibe do filme, amanhã nós estaremos aí de novo e espero vocês.